Levantar-se a curar E a manhã já chegou Ai, que volar Con o viento de hoje Sin olvidar Que ayer fuimos Ese viento No te olvides de traer Tu traílo Tu vacú E a amistad Por si algún E a amistad 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 Que nos deja Crecer Arriba se ve E a amistad 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 Que nunca Esploró su casa E nunca la va a dejar E a amistad E a amistad E a amistad E a amistad Ai, que volada A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai Obrigada. Obrigada.